Meu amor Manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor, o que você faria Se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Corria pra um shopping center Ou para uma academia Pra se esquecer que não dá tempo Do tempo que já se perdia Meu amor, o que você faria Se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria